Bem pessoal, desde 2020 o carnaval tem sido um dos momentos mais polêmicos, né? Porque o que é que acontece? A gente tá vivendo no contexto de pandemia, a gente viu e se você repetir essa dúvida, todos os anos vai ou não vai ter carnaval, nem 2020 teve, gerou um boom de casos, né? Todo mundo sabe disso, né? Quase o início da pandemia, pelo menos aqui no Brasil de número de casos, coincidiu com o fim do carnaval, né? Depois de 2021 não teve, 2022 teve com a série de restrição e agora vem 2023 esse mesmo debate, né? Sem dúvida nenhuma o cenário que a gente vive hoje é um dos melhores cenários, né? Queda de mortes, queda de número de casos, né? Melhores cenários que eu digo comparado aos outros anos do que a gente vive. Então realmente hoje no Brasil não há recomendação alguma, nem do Ministério da Saúde, nem da Secretaria, impedindo os eventos. Os futebols nos estádios a gente sabe que tá tendo, os shows ele está tendo, não tá tendo cobrança de vacina. Então realmente eu não acredito que vai ter algum impedimento governamental, nem de governo federal, nem de estadual, impedindo o carnaval, né? A gente viu o boom de casos em dezembro, início de janeiro, depois voltou a cair. Então o cenário que a gente vive hoje, comparado com os outros eventos de carnaval que a gente vive e o ano passado teve, foi realmente, é realmente o período mais tranquilo. Além disso, né? Não há recomendação de uso de máscara em ambientes fechados, nenhum tipo de cobrança e restrição no Brasil do cartão de vacinação pra entrada de eventos, né? Então realmente a gente vive numa situação de normalidade nesses aspectos de evento, né? Então eu acredito que será semelhante. Uma dúvida que todo mundo coloca aqui nos comentários, ah, Júlio, isso não vai levar a aumento de casos, isso não vai... Claro, pandemia ainda existe, né? As pessoas nesse período do carnaval viajam muito, no verão também tá acontecendo, pra aqui no Brasil, o Brasil é um dos países, um roteiro turístico, os mais famosos do mundo. Então provavelmente vai sim acontecer um aumento de número de casos, né? Quando a gente fala provavelmente, por quê? Porque tem vários fatores. O principal fator, que talvez seja esse maior fator de preocupação, seria um momento clássico e muito importante, e muito impactante a gente fazer uma campanha forte das pessoas tomarem a dose de reforço, né? Ainda mais nesse período onde vai circular muita gente. Então acredito que esse vai ser o cenário que dificilmente, ou o governo federal, ou estadual, ou qualquer município vai proibir algum evento nesse momento que a gente tá vivendo aqui, tá bom? Os números não são alarmantes, né? Internação também, nem mortes, nada disso.